Música Saiu comigo uma noite e ficou apaixonada Mas eu não tô nem aí, tive que jogar na cara Disse que eu faço gostoso, que eu sou daquele jeito Aí novinha eu vou falar no mó respeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso homem perfeito Eu sou o G7, o famoso homem perfeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso homem perfeito Música Saiu comigo uma noite e ficou apaixonada Mas eu não tô nem aí, tive que jogar na cara Disse que eu faço gostoso, que eu sou daquele jeito Aí novinha eu vou falar no mó respeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso homem perfeito Eu sou o G7, o famoso homem perfeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito A novinha descobriu que eu sou o G7, o famoso homem perfeito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito Eu não tenho culpa se o papai me fez direito